Virou definitivamente, nessa época, a capital do futebol brasileiro. Pois, além do Guarani, havia uma outra equipe muito boa, que era a Ponche Preta. O grande rival do Guarani. Eu citarei também o time da Ponche Preta. Queria que você comentasse sobre ele. Eu tenho a foto, inclusive, aqui desse time. A foto que vamos ver depois, com certeza. Tem a foto, tem a foto aqui desse time. Dessa seleção de campeões. Sem dúvida. E talvez o seu grande rival na época, né? Que era o Dica, fale sobre o time da Ponche Preta e desse também genial Meio Esquerda. A Ponche, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes clubes do futebol brasileiro na década de 70. Sem dúvida nenhuma. Então, era um duelo, meu amigo. Duelo de gigantes, eu te diria. Quando acontecia um derby aqui em Campinas. E vou mais além. Se o Brasil necessitasse de uma seleção, poderia pegar a camisa da seleção e colocar nos 22 jogadores. Os 11 do Guarani, mais os 11 da Ponche Preta, que eles representariam muito bem o futebol brasileiro. Porque os dois times de Campinas, na época, eram praticamente imbatíveis. O time grande vinha aqui para tomar de pouco. Essa que é a grande verdade. O time grande vinha a Campinas para perder de pouco. Se conquistasse o empate, saia vibrando. Porque não era tarefa nada simples, não. Encarar Guarani, Ponte e aqui em Campinas era muito complicado. E o GK? Um jogador fora do comum, né? Um jogador fora do comum. Se você escolher 20 camisas a 10, o GK tem que estar no meio.